Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar essa curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado! Vou deixar meu Instagram também passando aqui embaixo na tela, pra caso você não me segue, me seguir lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Bom, gente, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim mostrar pra vocês outras linhas que eu comprei pra fazer o crochê, vocês viram aí, vou deixar linkado aqui pra quem não viu, que eu fiz o meu primeiro suplá, tá? Fiquei muito orgulhosa, claro que não tava perfeito, tinha aí alguns defeitinhos, porque eu tô aprendendo agora, gente, eu não sou profissional na área, então eu tô trazendo o conforme eu for fazendo, eu tô trazendo pra vocês verem como que tá ficando e creio eu que estou evoluindo. Vou mostrar pra vocês algumas pecinhas que já ficaram prontas, tá bom? Tem peças que a minha cunhada me ajudou a fazer, tem peças que eu fiz sozinha e eu vou mostrando pra vocês nesse vídeo mesmo, tá? Antes disso, eu vou mostrar pra vocês as novas linhas que eu comprei, gente, eu fui ontem comprar com a minha cunhada e aí comprei essa verdinha aqui, ó, ela é da Bacana, da Bacana, essa é a Sumaré, essa linha, a cor dela é abacate, ela é de oito fios e tem 419 metros. Aí eu comprei essa verdinha porque minha cunhada fez um tapete verdinho, gente, eu acho que o verde dela era um pouquinho mais claro que esse, mas eu achei que ficou muito lindo e aí eu vou tentar fazer um conjuntinho pro banheiro com essa linha, tá? E tem outra também que é da Sumaré, a linha, da marca Bacana, ela também é de oito fios, tem também 419 metros e ela é assim amarelinha. Em cada rolo desse, gente, se eu não me engano, eu paguei 10 reais. Eu, aonde a minha cunhada vai é muito em conta as linhas, eu achei muito boa a marca e o preço também, gente, e aí eu comprei essa e a verdinha de oito fios de 419 metros, tá? E aí eu paguei 10 reais nesse e no verde, deu 20 reais. E comprei também essa daqui, essa ela é um pouco maior, essa marca também é muito boa, essa aqui é da Euro Roma, ela é de oito fios, tem um quilo. E, gente, essa cor, ela é, deixa eu ver se eu acho aqui, é a laranja, ó, muito lindo também, eu amei essa cor. Nesse rolo, se eu não me engano, eu acho que eu paguei 17 reais ou 17,90, alguma coisa assim, mas eu amei essa cor. E aí, gente, conforme eu for fazendo, né, os outros trabalhinhos, as outras peças, eu vou mostrando pra vocês, tá? Aqui também, essa daqui, gente, eu já abri porque eu já comecei a fazer um tapete, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o papelzinho que eu guarrinho, eu já tirei, né, que eu tô fazendo já, comecei a fazer ontem. Ó, bacana líder, ela é de oito fios e esse daqui também é de um quilo, tá? E aí o rolo dele é mais compridinho assim e essa cor é a cor crua, porque eu acho que quando você mescla outras cores com a cor crua também fica bem bonita. E aí, gente, eu já comecei a fazer esse tapetinho aqui, ó. Olha, comecei ontem, esse aqui é a base, tá? Ele ainda vai vir os bicos e ele é de duas cores, esse que eu comecei a fazer, ele tem duas cores. E aí eu vou mesclar essa cor com essa cor aqui, ó, tá? Esse conjuntinho que eu tô fazendo é um conjuntinho da cozinha, é o conjuntinho de três, que tem os dois tapetes pequenos e a passadeira maior, que é pra pia. E aí, gente, talvez, não sei, talvez nesse mesmo vídeo, dependendo se não ficar muito grande, eu mostro pra vocês como que eu estou fazendo os pontinhos. É bem facinho, eu vou deixar o link do canal da pessoa que eu tô aprendendo a fazer aqui embaixo, vou deixar o link específico desses tapetes que eu estou fazendo. A única diferença é que ela faz de outra cor, mas eu vou deixar o link do canal, vou deixar o link aqui embaixo, pra se você quiser conhecer o trabalho dela também, vocês vão ir lá. Porque, gente, eu amei o jeito que ela explica, ela é bem paciente também, bem calma, e como vocês sabem, né, eu estou aprendendo agora. Então, tem que ser bem calminha pra me ensinar, e aí eu comecei a fazer a base aqui, ó, e gente, eu tô me achando muito rápida, porque antes eu demorava uma semana pra fazer só isso daqui. Comecei ontem à noite e nem mexi hoje, só que foi tudo que eu fiz ontem à noite. E aí, depois eu mostro pra vocês, se der tempo, como que tá ficando os pontinhos, tá? E agora, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês o tapete que eu já fiz, tá? Gente, eu ia pegar ele na mão, só que como ele já tá aqui, então eu nem vou mexer não, tá? É... Que ele também é muito grande, se eu pegar na mão, vocês não vão conseguir ver o tamanho, mas ele é bem grandão. Essa... Esse tapete aqui, ele é como se fosse uma passadeira. Eu comecei, só que aí eu comecei alguns pontos errados, e aí a minha cunhada, como ela já é... Ela já é... Ela já sabe fazer, então ela falou, deixa que eu começo pra você. E aí, ela começou, ela foi fazendo, aí eu falei, bom, já que você tá fazendo, continua fazendo, né? Porque aí eu ganho um tapetinho. A única diferença é que a linha é minha, mas o tapete quem fez foi você, né? E aí, gente, ela fez pra mim. A única coisa que eu fiz foi arrematar, foi fazer mais alguns pontinhos desses daqui quadradinho, e depois encerrar com os bicos, tá? Então, ficou assim, ele é bem grandão. Aí eu coloquei ele aqui perto da penteadeira, gente, porque eu achei que combinou aqui com a cadeira, que é a azulzinha. Aí eu deixei ele aqui. Aí essas outras linhas estão aqui, ó. As outras linhas eu deixei aqui, e essa tá aqui porque eu tô fazendo ela, ó. Então tá aqui, que depois eu vou terminar de fazer. O tapete, gente, que eu comecei pra cozinha, é parecido com esse. Esse daqui, eles são três. É tipo de cozinha também. Só que aí a minha linha acabou. E aí eu preciso comprar linhas dessas cores. Não comprei ainda linha dessas cores pra terminar. Mas o outro tapete desse aqui que eu deixei na cozinha, gente, ele tá sujo. Mas eu vou deixar uma fotinha passando aqui embaixo pra vocês verem. É igual esse daqui. A única diferença é que vem mais uma camada de azul e depois uma de rosa de novo. Mas ele é desse mesmo modelo aqui. Esse aqui, como vocês estão vendo, ele ainda tá pequeno. Porque eu preciso colocar mais uma azul e terminar com uma camada em rosa. E aí eu vou comprar mais linha pra fazer. Mas praticamente o outro que eu fiz é parecido com esse, tá? É igualzinho. Só muda que o outro já tá terminado. Eu vou deixar a foto passando aqui. Porque como eu coloquei ele pra lavar, gente... Então ele tá sujo, tá? Eu comecei com essa linha mesclada. Que foi o último do vídeo que eu mostrei pra vocês as linhas que eu tinha comprado. Tá? Eu ainda tenho esse carretel. E comecei esse tapete aqui. Que ele é um tapete redondo. Não sei que tamanho que eu vou fazer ele. Não sei se eu vou fazer só até terminar a linha. Ou se eu vou continuar fazendo pra ele ficar maior. Mas ele já tá assim, ó. O modelo dele é esse. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim. Nunca imaginei que eu fosse conseguir fazer. E, gente, eu tô... Olha... Tá certo que não sai perfeito, né? Porque a gente quando tá aprendendo é assim mesmo. A gente vai aprendendo com os erros. Mas a melhor coisa é você ver um trabalhinho e você falar... Caramba, né? Fui eu que fiz. Pois é, gente. E aí esse tá assim, tá? Eu tenho aquele tampo. Por último, gente, eu ainda tenho também esse rolo aqui. Esse é o roxinho que eu comprei da outra vez também. Junto com esse mesclado. Eu não fiz ele ainda. Por quê? Porque o fio dele é o fio 4. Foi o único que eu comprei de fio 4. Ele é bem fininho, ó. O fio. E eu vi, gente, que eu me adaptei mais com o fio mais grosso. Não sei porquê. Esse é o fio 8. Mas eu me adaptei mais em trabalhar com o fio assim mais grosso. Então aí... O que que eu vou fazer? Eu vou usar esse daqui pra fazer um caminho pra mesa. Porque é mais delicado. É mais levinho. É mais levinho. Então pra mesa, esses daqui já ficam muito pesados. Então eu vou usar esse daqui pra fazer um caminho pra mesa. Por isso que eu ainda não mexi nele. Tá ali quietinho. Mas esse daqui é o fio 4. Então ele é menorzinho. E, gente, eu preciso arrumar esse aqui. Como eu falei, né? Eu preciso arrumar, mas não arrumei ainda. As outras linhas já tá aqui no finalzinho. Essas daqui eu vou usar pra poder fazer florzinha. Essas coisas. E aí, gente. As linhas que for usando, que for sobrando. Eu vou ir guardando pra poder fazer florzinha. Florzinha. Eu acho que fica bem legal. Aquelas florzinhas coloridas. Então eu vou deixando os restinhos de linha que for sobrando. Pra mim poder fazer alguns enfeitinhos pra mais pra frente. Quando eu tiver, né? Já bem esperta. Fazendo bem certinho. Aí eu monto uns tapetes com flores. Mas assim, gente. Sendo bem sincera. Eu tô muito empolgada. É muito legal fazer crochê. Se você nunca fez, faça, tá? Faça. Porque, olha. Como eu falei num outro vídeo, gente. Eu sempre tive vontade de aprender. Porém, a gente vai se ocupando com outras coisas. Vai esquecendo de coisas que a gente queria aprender. Vai aprendendo outras coisas. E aí fica aquela vontade guardada. Mas aí surgiu a oportunidade de eu fazer. E aí eu comecei a fazer. Gente, na primeira vez. Vocês não têm noção. Eu desmanchei. Eu nem lembro o que foi que eu fiz a primeira vez. A primeira coisa que eu comecei a fazer de crochê foi a manta pro sofá. Foi o primeiro que eu fiz. Que são os pontos bem mais simplesinho. Só que só pra vocês terem ideia, gente. Pra começar foi triste. Eu comecei. E aí eu parei. Fiquei uma semana sem mexer. Porque eu tava sem paciência. Aí comecei a fazer de novo. Aí eu peguei o jeito. E aí fui tentando, tentando até conseguir. E saiu a manta do sofá. Foi o primeiro trabalhinho que eu fiz. E o segundo foi o suplá. Que ainda assim saiu com alguns defeitos. Alguns pontos eu errei. Mas é assim mesmo, gente. A gente, no começo, a gente vai aprendendo com os nossos erros. O importante é a gente não desistir. É sempre tentar. E agora, como a gente tá em casa, de quarentena. A gente, às vezes, bate aquele estresse, né? Que você fala assim, caramba, eu não tenho nada pra fazer. Tô preso dentro de casa. E dá uma agonia porque a gente quer sair. A gente quer voltar à nossa vida normal, né? E a gente fica estressada, agoniada, nervosa. Às vezes, a gente desconta o nosso estresse em pessoas que não tem nada a ver. Então, um conselho que eu dou pra vocês. Tente procurar algo que te distraia. Se você não gosta de fazer crochê, procura fazer alguma outra coisa que te distraia. Porque eu acho que foi uma coisa que me distraiu muito. Às vezes, de casa mesmo, né? A gente acorda, assim, chateado. Ou a gente acorda estressado. Às vezes, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Porque a gente é ser humano. Ainda mais com tudo isso que tá acontecendo. Ai, gente, grudou um negócio no meu cabelo aqui. Ainda mais, gente, com tudo isso que tá acontecendo. Que a gente precisa ficar em casa. A gente não pode sair. Então, é bom você tirar um tempinho pra fazer alguma coisa que você goste. Ler um livro. Assistir um filme que você goste. Creio que nessa fase vocês devem ter assistido todo o filme da Netflix, né? Eu sim, gente. Eu assisti quase todos. Mas é bom você se distrair com alguma coisa, com um jogo. Ou até mesmo, gente, estudar. Se você tá em casa sem fazer nada, agoniado. Põe uma série, estuda. Tente aprender outro idioma. Eu acho bem legal. É porque eu, gente, eu tô em casa. Só que eu tô trabalhando em casa. Então, querendo ou não, eu não tenho muito tempo. Fazer as coisas que eu gosto. Graças a Deus eu tô trabalhando. Eu tô de quarentena, mas tô trabalhando em casa. Eu agradeço muito a Deus. Porque eu sei quantas pessoas perderam o emprego. A minha irmã mesmo perdeu o emprego. Meu pai perdeu o emprego. Então, gente, eu sei que tem muitas pessoas que estão desempregadas dentro de casa. Mas não desanima. Tudo vai se resolver. Se você tiver em casa e você tiver o dom de cozinhar, de fazer alguma coisa que dê pra você vender pra fora, faça. Comprar alguma coisa que você consegue revender. Que as pessoas em casa agora estão comprando muitas coisas. Tenta se adaptar. Eu sei que não é fácil, gente. Falar é uma coisa, fazer é outra. Mas tenta ver algo que você consiga fazer em casa. Pra você vender, né? Pra alguém. E assim, a gente vai levando a vida. Até as coisas melhorarem. E se você tá em casa, assim como eu, trabalhando. Gente, quem trabalha em casa não é fácil. É difícil. A gente trabalha o dobro. A gente é cobrado mil vezes mais. Se você não tá ali, seu chefe não tá te vendo todos os dias. Você tá indo pro seu trabalho é uma coisa. Porque seu chefe tá te vendo. Ele sabe que você tá ali. Então, mesmo que às vezes você não tá bem. Que você não consiga dar a produção do dia. Mas você tá ali. Você bateu o seu ponto. Você tá trabalhando. Agora você tá em casa é diferente. Você tem que mostrar mais ainda. Que você tá realmente trabalhando, entendeu? Então, a gente trabalha o dobro em casa. Então, eu estou em casa. Estou de quarentena. Mas não tá sendo fácil também, gente. Porque eu trabalho muito. Então, esses crochê eu faço na hora que eu tenho... Eu faço no meu intervalo do almoço, por exemplo. Esse vídeo que eu tô gravando agora é no horário do meu almoço. Então, assim, eu corri. Comi rapidinho. Eu tô aqui. E daqui uns 10, 15 minutinhos eu já tenho que voltar. Então, assim, a gente tenta se interter com outras coisas. O que eu faço? Eu faço o meu crochê e eu gravo os meus vídeos. Que é o que eu amo fazer. Eu amo conversar com vocês. Eu amo postar vídeo pra vocês. Eu sei que vocês também estão aí em casa. Às vezes, vocês querem ver algo diferente. Às vezes, vocês querem fazer coisa diferente. Mas é assim mesmo. Não desanima, tá bom? Gente, eu comecei aqui falando do crochê. Já tô em outro assunto. Mas é mais um incentivo. Um ânimo pra vocês não desanimar. Deus não abandona os seus. Então, Deus tá conosco. Vamos orar bastante pra Deus sarar a nossa nação. Pra tudo voltar ao normal. Como era antes. E assim, eu tenho certeza que a gente vai aprender. Que a gente, nesse tempo, aprendeu ainda mais. Dá mais valor às pessoas. Dá mais valor ao nosso emprego. Dá mais valor a tudo. Né, gente? É... Então, é isso. Tenta se interter em casa. Assiste um filme, uma série. Lê um livro. Estuda algum outro idioma. Estuda alguma coisa que você tenha vontade de aprender. Faça um crochê. É... É uma... É muito bom, gente. Essa sensação de você poder fazer. Porque quando a gente tá trabalhando, a gente tá fora, a gente não tem tanto tempo. Então, se você tem tempo. Se você tá aí sentadinho. Não tem nada pra fazer. Vai ler um livro. Pega um crochê. Se você nunca aprendeu. Compra um barbante, gente. Compra uma linha. Começa a assistir alguns vídeos. É muito legal. A gente se distrai bastante. E isso ajuda a gente também. Ajuda a gente que tá em casa. Às vezes, enfiado dentro de casa. Sem fazer nada. Mas é só um conselho, tá, gente? Um conselho aqui de amiga. Tá? Eu vim mesmo pra mostrar pra vocês as linhas que eu comprei. E eu tô muito empolgada, gente. Pra começar a fazer outro tapete. Outro joguinho. Então, é isso, meus amores. É só mesmo uma diquinha pra vocês aprenderem. Pra vocês distrairem um pouco a cabeça de vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desse bate-papo aqui que a gente teve rapidinho. Tá bom, meus amores? Vou me despedindo de vocês por aqui. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.